Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de empresas varejistas e pagamento de dividendos. Acho que faz uns 15 dias eu fiz um vídeo falando a respeito de dividendos, e aí eu vi lá nos comentários que tinham pessoas comentando que o setor varejista não pagava dividendos nenhum e que nem valia a pena olhar para dividendos quando a gente comprasse empresas de varejo. Eu já tinha feito um vídeo no ano passado, se não me falha a memória, em março ou abril, falando a respeito de lojas Rennery, que não é para se desconsiderar o pagamento de dividendos ao longo do tempo. Até porque o que acontece? Claro, a dinâmica de uma empresa de varejo é diferente de uma empresa elétrica, de um banco ou de uma empresa de saneamento. Ela demanda mais dinheiro para crescer, seja online, seja por loja física. Mas o que a gente tem que considerar? Eu tenho que considerar hoje o quanto eu vou pagar no preço da ação, se a empresa tem perspectiva ou tem mercado para crescer, e à medida que ela cresce, vai crescer o lucro dela, vai aumentar a distribuição de dividendos, e principalmente vai aumentar a distribuição de dividendos em relação ao preço que eu paguei. Isso no longo prazo vai virando uma bola de neve. Claro, pessoal, não dá para comparar, como eu falei, com outras empresas que já são boas pagadoras de dividendos, mas eu quero mostrar aqui que não é desprezível o valor que é pago ao longo do tempo. O que é bacana a gente comentar, então, a respeito da Renner, pessoal? Se a Renner tem potencial para continuar crescendo. Quando a gente pega a participação de mercado de Renner, hoje é a líder de mercado, ela tem 4,7% de participação, e é um mercado pequeno ainda. Quando a gente pega a Inditex na Espanha, ela tem 18% de participação, a AT&T tem 12,12% na Suécia, e a Fast Retailing tem 10% no mercado japonês. Quando nós vamos para outros tipos de mercado, farmácias aqui no Brasil, as top maiores, as três maiores, tem 24% do mercado. Os supermercados, os cinco maiores, tem 50%. Eletroeletônicos, os top cinco, também tem 50%. Então, o mercado é muito fragmentado ainda. Tanto que quando a gente olha aqui as cinco maiores empresas, Renner, C&A, Riachuelo, Pernambucanas e Marisa, tem 16% do mercado só. E o restante está com outras varejistas. E esse número aqui é bem importante, pessoal. Quando a gente pega de 2014 até 2017, 20% das lojas existentes fecharam. Então, como é um mercado muito informal, tem que ser muito profissional para ser sustentável no varejo, a maior parte das empresas até acabam fechando ao longo do tempo. E o que vai acontecer nessa crise? Muito provavelmente, essas empresas grandes vão ganhar participação de mercado, como é o caso da Renner. Então, a Renner pode crescer com aquisição, pode crescer de forma orgânica, pode crescer no online e assim por diante. E quando a gente pega no online, então, pessoal, é mais absurdo ainda. E é bacana a gente falar a respeito de Renner, porque os resultados da Renner vão sofrer muito esse ano em função das lojas fechadas. E o varejo de vestuário, basicamente, as vendas são por lojas físicas. O online é muito baixa a penetração. Quando a gente pega o e-commerce no total do varejo, a penetração tem bastante para crescer ainda. Quando a gente pega o varejo de vestuário, pessoal, é mais absurdo ainda. A perspectiva para os próximos cinco anos é que todas as vendas online de varejo de vestuário representem em torno de 1% do varejo total. Então, é um mercado que tem uma avenida muito grande de crescimento. E boa parte das vendas vão continuar sendo feitas por lojas físicas. E a gente tem aqui, pessoal, eu lembro lá em 2010, 2009, o pessoal olhava, a Renner já tem mais de 100 lojas, não tem para onde crescer. Claro que tem, pessoal. Tem no exterior também. O pessoal da análise acha que é mais interessante eles crescerem em micro regiões aqui no Brasil e também investir no online. Mas só para vocês terem uma ideia pelo potencial de lojas, porque a gente olha esse gráfico aqui e vê como a empresa demanda investimento e como ela vem crescendo forte nos últimos anos. Ela saiu de 91 de oito lojas para atualmente 597. E até passando o número atualizado em relação à questão de reabertura de lojas, eles já estão com em torno de 72% das lojas já reabertas. E em relação ao potencial, hoje são 597 lojas. Aí o Com tem potencial, que é Moda Jovem, potencial para abertura de mais 300 lojas. Eles não revisaram esse número. Isso aqui para 2021. A Renner tem potencial para 520 lojas. Hoje são Renner 379, tem potencial para 520 para 2025. E a Kamikado tem potencial para 125 lojas. Hoje são 112 lojas. Lembrando, pessoal, que se a gente olhar mais aqui para trás, nem Kamikado tinha. A Renner foi lá, fez a aquisição da Kamikado e começou a crescer numa frente diferente também. Então ela pode crescer em outras frentes. Tem a Ashua, que nem está aparecendo aqui, que ainda tem lojas pilotos, que é de plus size. E assim por diante, ela pode investir em outros negócios. Então potencial de crescimento da Renner tem. E se ela continuar executando o negócio dela da mesma forma que ela vem executando dos anos 90 para cá, é bem provável que ela vá crescendo com qualidade e o lucro vá aumentando. Então nesse vídeo, eu tinha pegado uma nota de corretagem lá de 2010, indicando uma compra de mil ações da Renner a 55,14, com um investimento total de 55.140. Claro que a gente tem que ajustar esses números aqui, pessoal, porque a Renner fez vários desdobramentos. Para quem não se lembra, que é desdobramento é, por exemplo, ao invés de eu ter uma ação custando 100, eu passo a ter 10 ações custando 10 reais. Então eu fiz aqui nessa planilha esse cálculo aqui para ver exatamente o que equivaleria àquela compra na quantidade de ações. Então, no caso, lá eram mil ações. Como ela fez bonificação, desdobramentos, o mesmo valor que eu investi hoje representaria 6 mil, representa 6.050 ações aqui nesse caso, tá? E foi pego aqui todos os pagamentos de dividendo feitos desde 2010. Só com pagamento de dividendos, pessoal, deixa eu só ver se tá... se eu puxei certo aqui. Ó, só com pagamento de dividendos, eles pagaram em torno de 20.500 reais. Então quase 40% do retorno, já foi retornado quase 40%, aqui 37%, só com pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. pensando numa empresa que é varejista, pessoal, não dá para desprezar esse valor. Claro que depois a gente tem que ir lá para a valorização da ação também, né? Quando a gente pega no caso de Renner, aqui é um caso fantástico, né, pessoal? De 2000, da mesma data para... Opa, peguei só aqui. Aqui, ó. Da mesma data da compra até agora, só de valorização da ação foi 454% contra 35% do Ibovespa. Como eu falei, pessoal, não dá para comparar com outras empresas, mas 37% de retorno só com pagamento de proventos numa empresa que demanda muito capital, eu, Thiago, pelo menos, acho bastante interessante, né? E a perspectiva, ao longo do tempo, é o yield que eu tenho em relação ao que eu paguei, que seria o meu yield on cost, ele crescer de forma exponencial, assim como a gente tem a possibilidade das ações subirem bastante também no longo prazo, e esse retorno de 454% já considerando essa baixa da Renner esse ano, né, pessoal? Porque se a gente pegar a Renner aqui, ela está com uma baixa de 27% ainda esse ano, tá certo, pessoal? Então não desprezem aí os dividendos das empresas varejistas. Como sempre, eu vou deixar para vocês aqui os nossos produtos de recomendações, tá, pessoal? Tem o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimentos e fundos imobiliários, o Invisto em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo para montagem de carteira, incluindo small caps, dividendos e ações internacionais, o Carteiras Capitalizo, que é para quem quer montar carteira diversificada, com ações, com renda fixa, com fundos de investimento, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Position Trade, e assim por diante, e o Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar toda a parte dos conteúdos grátis aqui, pessoal, Telegram, e-books, relatórios grátis, podcast, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.